Bom galera, devido a bastante pedido e atendendo o pedido da maioria, vou mudar de assunto e vamos falar do RIF, do meu aquário marinho, ok? Então a galera pediu, tem alguns que me desafiaram e tudo, se você fizer um vídeo do teu aquário marinho, vai dar mais visualizações do que os de cachorro. A galera que me acompanha no estoque, porque o negócio tá ruim pra mim, mas atendendo a pedido galera, tá aí, tá bom? Mas antes, roda a vinheta. Só um momento, antes de rodar a vinheta eu me lembrei de uma coisa. Renato Kunz, ele me mandou naquele vídeo lá que eu falo de genética, né, tenotipo, genotipo, ele me mandou um outro estudo da biologia que se chama epigenética, galera. Epigenética, o que seria epigenética? De novo, vou falar da nossa linguagem, né, eu dei uma lidinha, uma pincelada, o cara entrou com esse assunto pra mim, eu falei, o que é que esse cara tá falando? Deixa eu lá dar uma lidinha. Senão daqui a pouco vai virar uma aula de biologia, que aqui é canal de criador, a gente não precisa aprofundar, né, mas pra vocês tenham noção. E o que ele tava falando pra mim? Existem cachorros que mudam, né, a composição química, segundo os estudos que ele me passou, do seu DNA devido ao local, a adaptação, ou seja, o mesmo cachorro, se ele for levado pra um lugar de neve, lá o seu pelo vai ser bem maior, mais espesso, ele vai se adaptando, detalhe, consegue passar isso pra sua descendência, né, é chamado de epigenética. E ele colocou isso lá pra mim, olha, existe também epigenética, mas se eu entrar nesse assunto, daqui a pouco a gente tá fazendo biologia, né, e a intenção não é essa, é vir mais rasinho, é falar um pouquinho das minhas experiências. E eu queria também dar um alô pra um cara chamado Fernando Moraes, pô, ele mandou uma frase aqui, olha o que ele escreveu pra mim, com relação à língua portuguesa, não se preocupe, é porque eu metralho em língua, né, eu já assassinei. A galera da academia lá de letras lá, tão me odiando, né, os grandes mestres, escritores, esse cara é uma merda, o que ele tá fazendo aí nesse canal, um idiota. Mas enfim, olha o que esse cara botou pra levantar minha moral, Fernando Moraes, com relação à língua portuguesa, não se preocupe. Falei, boba, se é pra mim não me preocupar, eu vou me preocupar, mas aí ele continua. Como diria Santo Agostinho, falei, opa, é melhor ser repudiado pelos gramáticos do que não ser compreendido pelo povo. Olha, é profundo, galera, vou ler de novo. É melhor ser repudiado pelos gramáticos do que não ser compreendido pelo povo. Forte abraço, Alex, tomo junto. Tudo pontuado, acentuado. Esse cara é o seu máximo, né, já entrei lá, vou seguir ele, vou ver quem ele é. Pô, mas só o fato desse cara ali, né, entrar lá, ter trabalho de ver meus vídeos, ainda compartilhar e me dar uma moral dessa. Fernandão, tomo junto, legal, né. Um dia eu vou pesquisar lá, vou saber mais. Fui ver quem é Santo Agostinho, apesar de eu fazer teologia. A gente sabe assim, é teólogo, é filósofo. Enfim, galera, o canal de Pinto te mostra também a cultura, tá bom? Tamo junto, vou dar a vinheta. Bom, galera, a pedido da tropa espartana tá aí. Vou dar uma passagem no riff, né. Tudo que vocês estão vendo são corais vivos. Nada aqui é plástico, nada aqui é artificial. Tudo aqui é espécies de corais. Tá vendo, galera, ó. Tá aí, eu vou tentar botar aqui pra vocês verem. O aquário tem dois metros, né. Ele tem aproximadamente, aqui no seu riff principal, no aquário principal, 600 litros. Aqui embaixo tem um aquáriozinho menor. Eu vou estar mostrando pra vocês. E é isso aqui, ó. Tudo aqui é coral vivo, né. E aqui tá dividido as espécies aqui entre LPS, SPS, softs, moluscos, crustáceos, enfim. Os peixes aqui, eu tenho os peixes da espécie dos tangs, né. Que é qual são? Esses mais achatadozinhos. Peixes que chegam a 25, 30 anos de idade. Ou seja, diferente do aquário de água doce, o de água salgada dura bastante. É, o preço é um pouquinho mais salgado também. Ó, a cara de água salgada. Mas é um animal que você vai ficar ali curtindo ele 30 anos, entendeu? Tem os wireless, que são esses peixes aqui, ó. Igual esse amarelo, né. O seu formato mais achatado ali, o outro ali embaixo. Olha lá, tem outro wireless indo pra lá. Né, são os peixes com formato, deixa eu ver se eu pego aqui, olha lá. Mais achatado, tá aqui, tá vendo? E tem os gobs, né. Tem um aqui no chão, olha ali um gobzinho ali. São da família dos gobs, né. Aqui um outro gobe aqui, ó. Parece tipo um sapinho, tá vendo? Foi considerado já o peixe mais bonito do mundo. Se chama mandarim, parece um beija-flor voando. Bom, tem aqui os corais duros, né. Conhecido como SPS. Toda sua estrutura é dura, é óssea, é como se fosse um outro. Composto por bastante magnésio, cálcio, eles se alimentam disso. Aqui estão os softs. O que é isso? Toda sua estrutura é mole. Ele parece uma gelatina. Se eu colocar a mão nele, ele vai encolher, encolher e vai ficar pequenininho. Vocês vão ver, eu vou mexer nele. Vocês vão ver que daqui a pouco ele vai se fechar todo. E tem aqui os LPS, ou seja, metade estrutura óssea dura e metade uma estrutura molengola, né. Parecendo uma gelatina. Então, é a classificação SPS, LPS e soft. São os corais que eu tenho aqui. Bom, esse é o Rift. Aqui em cima, a parte de iluminação, tá. Toda a minha parte de iluminação. Ali eu tenho alguns times. Tem em vista que eu tenho luminárias que são totalmente automatizadas. Mas tem algumas que, né, é caro isso, galera. E eu botei uns times ali, comprei, tá. Eu tenho uma luminária minha aqui, ó, tá vendo. Isso aqui é o controlador de uma delas. E o que que eu faço aqui? Aqui eu controlo o horário que vai ligar, desligar. Tem o efeito nuvem, tem o efeito raio. Bom, parece que tá dando raio. Nos modelos mais novos, você pode colocar, é, fazer no celular, né. Conectar o celular e faz o efeito raio. Mas é só, é só afim de estética, né. O que que você vai influenciar lá pros bichos? Nada. Mas enfim, tem todos esses efeitos. Por quê? Porque os corais, eles necessitam, né, tem que tá igualzinho na natureza. E você tem que realmente recriar o ambiente, o ambiente natural, pra que ele venha se desenvolver. Lembrando que depois você pega um pedacinho e vende. É vendido por centímetro esses corais. Lá atrás, tá lá, ó, as anêmoas com os oselares, né. É o conhecido peixe palhaço, lá do filme, né, procurando um nemo. E a galera não sabe, mas existem várias espécies de palhaço. Tem os clácteos, os oselares, né, tem os breques. São vários, tem o marum gold, aquele lá, é um pouco mais agressivo. Lembrando que o peixe palhaço, ele é meio hemafrodito, né, que acontece. Quando você compra um casal, você não sabe qual é macho, qual é fêmea. O maior se transforma em fêmea e o menor continua, fica em macho. Se você pegar esse maior, que é uma fêmea, e jogar num outro aquário, aonde o peixe palhaço, de velho lá, for maior, ele transforma o sexo dele e ele passa a ser o macho, né, interessante. E ele tem aquela relação de sebiose ali, ó, com a nemo. A nemo é altamente prejudicial às outras espécies de peixe. Nenhum peixe encosta nela. Nenhum peixe vai ali, porque senão ela libera algumas químicas e ela pode até mesmo se alimentar. Porém, o palhaço libera alguma química que ela acaba tolerando ele e permitindo. Então, Deus criou essa sebiose. O que acontece? Se eu jogar um pedaço de camarão aqui, o palhaço pega e joga lá na boquinha da nemo. Por quê? Ele quer cada vez mais crescer o barraco dele. Ele quer que a casinha dele vá crescendo cada vez mais. Então, uma relação de sebiose. Ele dá comida para ela, ela cresce e protege mais ele e proporciona a ele uma caixanga maior, né? Era um quarto, já passa para dois, três, quatro, quatro. Tá, galera? Mas é engraçado, a natureza, Deus é perfeito, tá vendo? Esses aqui pequenininhos são isoantos, né? São as espécies de isoantos. Eu tenho várias espécies aqui, algumas eu perdi. Tudo aqui é espécie de isoantos, entendeu? Aqui é chamada trindacna, né? Esse bicho aqui é enorme, né? É da família lá. Ela é uma concha, na verdade, né? Algumas pessoas falam que se uma pedra cair ali dentro, porventura, possa ser que ela venha fabricar uma pérolazinha e tal, né? Na natureza acontece isso, lá nas ostras e tal. Mas como ela é da mesma família, pode ver, ela tem uma concha. Ela tá aberta, galera. À noite, isso aqui fecha e some. Eu vou mostrar para vocês, ó. Tem uma menorzinha aqui, entendeu? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é um medidor de temperatura. Aqui tá 28.5, tá um pouco elevada. Mas não pode chegar a 9 porque a temperatura do mar não chega a isso. Eu tenho que manter essa temperatura. Por isso a preocupação, né? Das autoridades em relação ao efeito estufa. Se aumentar muito a temperatura do mar, o que vai acontecer? Toda a vida marinha, os corais irão morrer. Consequentemente, os seres que habitam irão morrer. E aí já viu, né? Virou uma destruição em massa. Até chegar aos peixes que se alimentam. Dos menores, a cadeia alimentar vai ser toda ela comprometida. Bom, abrindo aqui para vocês verem, ó. Tá aqui a parte de iluminação. Cada LED de uma cor, tá vendo? Isso aqui tem que fazer uma simulação exata dos raios solares, né? Da sequência, né? Desde quando amanhece, né? Desde quando o sol aparece até a hora se pôr. São vários níveis de temperatura de cor. Então, por isso que existe essa coloração aqui de LED. Porque são vários níveis de temperatura de cor, né? Aí são assim. Aqui eu tenho três. Não estão no seu nível máximo porque eu só boto no inverno. Porque senão libera muito calor. E para manter a água, eu teria que ter um aparelho chamado Chile. É como se fosse um freezer menorzinho. Só que isso gasta energia, né, galera? Então, o que eu fiz? Peguei esse ventiladorzinho assim, esse ventilador de resfriar motor de freezer, né? Comum, esse freezer que a gente conhece. E adaptei aqui, liguei naquele medidor de temperatura, botei um sensor ali. Toda vez que a temperatura sobe, liga e transforma como um radiador, né? Coisa nossa. Coisa de cientista, né? Olha aí, não quero gastar dinheiro. Deixa eu fazer isso aqui. Vou criar um radiador. É assim que acontece lá no meu carro. Bom, criei. Qual é a única manutenção? Está vendo aqui? Isso aqui é um raspador. É um imã do lado de fora. E do lado de dentro é outra parte do imã. E aqui tem uma lâmina. Uma vez no mês, eu só deixei aqui para mostrar a vocês. Eu passo esse raspador aqui. É a única manutenção que eu passo no aquário. Uma vez no mês. Por quê? Eu só faço isso porque a minha equipe de limpeza não está completa. Existem alguns caracóis que eles se alimentam das algas. E eles ficam no vidro. Só que eu estou com pouca da espécie aqui. No meu outro aquário eu tinha muito. Eu nem precisava fazer isso. Está vendo aqui? Não vai dar para ver na tela. Está com um pouquinho de alga. Porque estou com pouco. Mas depois que eu aumentar, vai demorar 3, 4 meses para eu passar esse raspador aqui. Então, a manutenção do aquário marinho, qual é? Só essa. Nenhuma. Bom, o coração do aquário é esse aqui. É a parte de baixo. É a parte de filtragem. Isso aqui é a minha parte de filtragem. Vou acender aqui. Bom, a água, o que acontece? Aqui, esse aquário era um aquário de canto. Essa parte aqui do aquário ficava em divisor de ambiente. Isso ficava na parede e ficava em divisor de ambiente. Mas aí, como eu comprei esse aquário, o que acontece? Aqui são dois vidros. E aqui no meio tem uma vala entre um vidro e outro. A água transborda aqui. Cai nessa vala. Beleza? Desce, desce, desce. Vem aqui embaixo, nesse setor aqui. Nesse aqui. Desce por esse canto. E deposita aqui. Aí, aqui começa a filtragem mecânica. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um negócio chamado skim. Está vendo que ele está sujo, cheio de lama aqui em cima? Olha lá. Olha a sujeirada. Não parece um esgoto? Sabe quando a água do mar está poluída? Que a onda vem jogando, jogando. E olha lá como é que ele funciona. Vem jogando, jogando, jogando e fica tudo poluído. O que acontece? O que os caras fizeram? Pô, cara. Como é que o mar se livra de toda a burrice do ser humano? Quando vira um petroleiro. Quando uma plataforma de petróleo explode e libera petróleo. Como é que isso vem parar para a gente? Porque Deus é perfeito, né? Ele fala assim. Vocês vão colher o que vocês plantarem. A gente planta essas besteiras e vem parar aqui na orla. Vem parar aqui para a gente. Mata as espécies de peixe. Enfim. Por quê? A onda vem quebrando junto com o vento. E vem formando tipo uma centrífuga. Vai girando, 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 girando. Na horizontal vem aquela onda. Vem até jogar poluição para a gente. O que os caras fizeram? Fizeram uma onda na vertical. Aqui dentro fica girando igual um liquidificador. Só que eles queriam que a sujeira, que as partículas, o resto de fezes, enfim, todas as impurezas que tem aqui, poeira, subissem. O que eles fizeram? Fizeram esse giro, simulando ali a onda quebrando, quebrando e trazendo aqui para a costa da praia. E botaram uma entrada com um ar. Aqui puxa o ar. Ah, normal. A pressão, a própria pressão da bomba acaba puxando esse ar. E ali dentro tem tipo um ventiladorzinho, uma hélice, igual um liquidificador, que quebra todas essas moléculas de oxigênio. E cria essa espuma. O que acontece? A espuma vai subindo, subindo. E as partículas de sujeira vão subindo, subindo. Caem aqui nesse pote. Daqui tem um ladrãozinho lá naquele galão de seis meses, eu pego e jogo fora. Para você ver, não tem manutenção. O problema é só na hora de fazer, você comprar os equipamentos. Mas hoje em dia barateou bastante. Então, isso aqui é a minha filtragem principal, filtragem mecânica. Passou por essa filtragem? Ela coletou o máximo de sujeira? Aí a água cai aqui nesse compartimento. O que é isso aqui? Aqui é filtragem biológica. Aqui é onde tem as bactérias que se alimentam de fezes, de urina, de peixe. Porque qual é o problema? Como é um circuito fechado, a briga do aquarista é manter uma temperatura baixa, ter uma luminosidade boa e uma qualidade de água boa. Isso são os três pilares que você vai conseguir montar um aquário marinho. Água boa, iluminação boa e temperatura adequada. Aí desce aqui, passou por aqui. O micro-organismo começa a se alimentar disso. Essa filtragem biológica. E aí sai nesse setor, sobe aqui nessa bomba. Vem, sobe nessa borracha. Beleza. Sai aqui em cima. E esse processo continua de novo transbordando, caindo. Então, esse processo fica girando 24 horas. O que é que eu tenho a mais? Isso aqui é uma dosadora. Isso aqui você vai ver em hospitais. Hospitais tem dosadora para quê? Dosar remédio. Não é isso? O paciente está lá. Tem que dosar remédio na hora certa, tal e tal. Então, você pode reparar quando você entrar num hospital, nas UTIs, tem bastante disso aqui. Lógico. Isso aqui é uma versão para marinho, para aquário mesmo. Mais resistente a malizia e tal. E aqui eu doso o quê? Calço, magnésio, KH, para ajudar na dureza. Enfim, os elementos traços que compõem toda a água, porque os corais precisam disso, se alimentam. E outra coisa. A salinidade da água é uma. Se eu não me engano, a minha é 1024. Só que a água, ela evapora. O sal, não. Então, se essa água ficar evaporando e não tiver uma reposição de água doce, o que acontece? A salinidade vai subir. Vai haver oscilações nessa salinidade. E isso vai prejudicar os corais e os peixes. Então, o que eu fiz? Comprei uma boiazinha elétrica. Está aqui. Vou mostrar do outro lado. Aí, quando a água desce aqui, vai sair aqui, galera. Aqui, quando a água desce, o que acontece? Olha lá. Água doce. Então, conforme vai evaporando e vai baixando aqui o nível, isso aqui vai liberando água doce e eu mantenho o equilíbrio. Bom, de onde vem essa água, Alex? Vem daqui do outro compartimento. Está vendo? Aqui é o meu reservatório. Coloquei uma bombinha ali dentro. Ali a bombinha. Uma borrachinha. Ligado lá naquela boia eletrônica. Vende baratinho no Mercado Livre. Baixou o nível lá. O que aconteceu? Pega a água daqui e joga para lá. Então, em 10 dias, em 20, 20 dias que eu vou fazer um reservatório maior, eu vou aumentar isso aqui que eu quero ficar uma vez no meio só botando água. E aqui o reservatório com os elementos, traços, elementos necessários. Magnésio, caço, fósforo, enfim, ferro, cobre. Tudo na sua medida. Tudo medidamente, especificado pelos fabricantes para que venha ali dar um melhor condicionamento. Colocar água nas proporções ideais para o desenvolvimento dos corais. Bom, aqui são os controladores das minhas bombas. São bombas eletrônicas. E por quê? Porque a bomba eletrônica, ela quase não emite calor. Lembra que a gente tem que manter a temperatura baixa? Então, quanto mais calor eu colocar nessa água, melhor eu para manter. Senão, eu vou ter que ter um chile ou ter um ar-condicionado ligado 24 horas. Já falei. Em época de crise, a gente não pode fazer isso. A gente tem que pagar menos. Lá nos cachorros, custo-benefício. E no aquário, é a mesma coisa. Eu sou assim em tudo, galera. É custo-benefício. Eu quero ter o melhor pagando menos. Então, eu investi um pouquinho mais. Comprei a bomba. A bomba é eletrônica. Libera um pouquinho calor. E o que acontece? Muito pouca energia ela gasta. Eu consumo de energia quase nada. Então, quer dizer, custo-benefício para os galões que eu separo. Os elementos trazem. E é isso aí, galera. É isso que eu queria mostrar. A galera pediu. Está aí. Se porventura passou alguma coisa, alguma dúvida, depois eu coloco. Alimento quatro vezes ao dia. Deixa eu botar uma raçãozinha aqui para vocês verem como é que é o negócio. Os bichinhos sabem a hora de comer. Olha como é que eles ficam aqui. Igual cachorro, galera. Olha. Vou botar aqui. Calma aí. Olha aqui, galera. Calma aqui. Olha. Olha. Olha que doideira. E eles sabem. Quando eu me aproximo daqui, eles vêm tudo para o meu lado. Puxar meu saco. Aí, a galera está aqui. Lembrando que aqui eu tenho animais que só saem à noite. Animais noturnos que agora vocês não vão ver. Eu, quando quero ver, eu venho aqui na madrugada e deixo a luz acesa. Ah. Isso aqui é o substrato. Eu tenho que ter uma altura aqui, pelo menos, de dez centímetros de areia moída, né? Na verdade, isso aqui são conchas moídas. A gente chama de substrato. Para quê? Porque a colônia de bactéria, que me ajuda na filtragem biológica, ela se desenvolve aqui também. Entendeu? Então, aqui dentro eu tenho camarões. Eu não vou conseguir filmar porque são animais de hábito noturno. Eu tenho, eles ficam debaixo. Camarões, está lá embaixo. Não vai dar, não. A câmera não vai filmar, não. Camarões, eu tenho várias espécies de camarões. Eu tenho estrelas do mar. Aqui, deixa eu ver se eu acho uma estrela. Eu tenho estrelas que sobrevivem debaixo da terra, só saem à noite. Quando a luz abaixa, a luminosidade acaba. Elas são sensíveis à luz. Eu tenho várias espécies que só a noite aqui que você vai conseguir identificar. Por quê? Eu tento criar 100% do ambiente natural. Não é assim no ambiente natural? Aí, a galera que vem à noite, a gente chama geralmente de equipe de limpeza. Eles vêm comendo todos os detritos, todos os restos de comida e me ajudando a manter esse aquário em perfeitas condições, com a qualidade de água boa. Então, é isso, galera. A galera que me pediu. De repente, eu esqueci alguma coisa e depois eu faço um outro vídeo. Deixa eu ir passando aqui mais devagar para vocês verem. Isso aqui é um yellow tongue. Tudo que você vê aqui, galera, o mundo marinho é terrível. Tem uma hierarquia danada aqui. Isso aqui é pior do que o alfa. Lá a gente tem o alfa. Aqui a gente tem também. Nós chamamos de xerife. O meu alfa é esse cara aqui. Ele brigando aqui. Olha lá, ele tomando do outro. É o alfa. É aquele lá. Está vendo dois pontinhos abóbora no final do rabo dele? Ali são dois ferrões. São dois ferrões. Eles estão disputando liderança. Na verdade, quando você vê um encostando no outro, eles não estão fazendo carinho, não. O que eles estão fazendo? Botei a comida igualzinho cachorro, galera. Os dois foram para... Esse aqui está tentando roubar a liderança daquele cara lá. Esse aqui. E o que acontece? É igual cachorro. Ele começou a esfregar o rabo. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está querendo meter o ferrão no outro. Ele não está brincando, não. Olha lá. Olha o discurso. Olha o xerife lá se impondo. Esse de clina amarelo aqui, né? É um tangue, né? E olha ali se impondo. Olha a briga por liderança, olha. E o outro, o Saifim, que é o do lado direito, o listrado, né? Ele está tentando roubar a liderança. Então, toda hora ele vai lá e tenta um pouco. É uma hierarquia danada. Pode reparar que se ele passar, ninguém entra na frente dele. Olha como é que é a liderança. A galera vai saindo da frente dele. Ele é o xerife. Ele é o cara. Ninguém quer bater de frente com ele. Ele vai, volta, está patrulhando. E aqui tem o xerife. Tem o sub-xerife, que é esse cara aqui que está tentando roubar a liderança. Acredito que daqui a uns seis meses ele vai roubar a sua liderança. Tem o terceiro. Na hora de dormir, cada um tem sua toca, galera. Aqui ninguém vale a toca de ninguém. Na hora de dormir, cada um vai para a sua toca. E se o outro entrar, o pau come. Pode ser o pequenininho que eles não deixam. É terrível. E a única diferença disso aqui para o cachorro é o seguinte. Não tem tempo para erro. Errou, perde tudo. Ah, passou um cremezinho na cara, no rosto, esqueceu. Colocou a mão no aquário, poluiu a água, matou tudo. Ah, jogou um baigão no ar, esqueceu, caiu na água, matou tudo. Faltou luz, matou tudo. E esse matou tudo, galera. É uma grana que vai embora. Entendeu? Lá nos cachorros, tu corre para o veterinário. Aqui é o desespero total. Então, para manter um aquário desse, realmente precisa de estudo. Criar cachorro, estudar sobre cachorro é fichinha perto disso aqui. Lá você ainda consegue correr. Ver o cachorro definindo. Aqui é de um dia para o outro, acaba-se tudo. E esse aquário, se não me engano, já está indo para o quarto ano. O terceiro, o quarto ano dele. Já tive outro aquário, outros aquários. E é isso aí, galera. Bom, não sei se era o que vocês esperavam, mas está aí, tá bom? É isso que eu queria mostrar do Riff.